O Jadson tenta a jogada por dentro, vai chegar o Maicon, dominou, cabe o tiro, a batida! Diogo Silva! Lá vem o lançamento do Jadson, bola para o meio da grande área, tira o doutor, olha a sobra, Rodriguinho, cabe o tiro, a batida, a bola desviou no meio do caminho, escanteio, escanteio para o Corinthians e o goleirão, Diogo Silva, saiu pagando geral ali para a defesa, você está revendo que a bola desvia ali no meio do caminho? Arana, de novo no Romero, devolveu no Arana, boa jogada, bateu cruzado, olha o toque! Gol do Corinthians! Rodriguinho! 21 minutos do primeiro tempo! Uma jogada bem trabalhada, você está vendo a parte final da jogada, que é a tabela ali na esquerda do Romero com Arana e a conclusão do Rodriguinho, mas é uma jogada que vem desde aqui do lado direito, que começou com o Jadson, foi passando, foi rodando, até terminar no meio da pequena área com o Rodriguinho, mano a mano com o goleiro, o Corinthians sai na frente! Pelo meio com liberdade, ele faz o lançamento, boa bola para o Jadson, chegou no fundo, recuou em direção ao Rodriguinho, tocou para o cruzamento do Fagner, rebate o Neguete, Maicon na entrada da área, Gabriel arriscou direto! Está dando impedimento o Bandeira, o Bandeira está dando impedimento, não, o juiz confirma o gol! O juiz confirma o gol do Corinthians! Agora o time do Luverdense vai todo para cima do juiz e do Bandeira, mas está confirmado o gol, Gabriel! Na marca dos 25 minutos! Agora o juiz está perdidinho, né? Agora ele olha para o Bandeira, o Bandeira olha para ele, porque o Bandeira levantou! O Bandeira deu impedimento de alguém ali pelo meio, embora aparentemente a bola não tenha nem tocado em ninguém, pelo menos não tive essa sensação! Este é o Bandeira, Daibert, Pedrosa, Moisés, que levantou a Bandeira, ficou parado, o juiz apontou para o centro do gol! Agora o juiz está olhando para o Bandeira, agora o Bandeira da esquerda para ele que não, que é gol mesmo! Então é gol do Corinthians! 2 a 0! Quebrou até meu barato de gritar gol aqui, o nosso Daibert, hein? Porque até agora eu não entendi o que ele marcou, né? Ele ficou com a Bandeira levantada, o juiz apontou para o centro, voltou, ficou meio indeciso, mas enfim o Willian, vamos ver de novo aí o lance, para ver se há alguma irregularidade! O Jadson vem para o cruzamento, a disputa ali do Rodriguinho, vai sair o cruzamento do Fagner, o Jô está ali por dentro, aí o Maicon, aí o Gabriel vai chutar, o Gabriel chuta, o Jô se abaixa, a bola passa por ele e entra! O Bandeira, a gente vê claramente, levanta a Bandeira, ficou com ela levantada, o juiz acabou confirmando o gol, o Willian, 2 a 0, está confirmado o gol, o Corinthians na frente! Marcos Aurélio ainda protege, a passagem do Aderlan, pode bater, arriscou o tiro direto, Cássio! Aí sim, o Aderlan mandou um foguete ali, Cássio espalmou, jogou para fora, na melhor oportunidade até agora do Luverdense, né? A sobra de novo da equipe do Luverdense, Aderlan arriscou o tiro direto, houve um desvio, a bola sai! Essa se vai no gol, o Cássio já tinha ido, né? Porque ela veio no contrapé dele, houve um desvio no meio do caminho, reparei o Aderlan chuta, a bola pega no Pablo ali no meio do caminho, o Cássio já estava indo para o outro lado, né? Lá vem cruzamento para dentro da grande área, Marcos Aurélio na bola, lá vem fechada, Cássio! Bota para escanteio, a bola fez uma curva impressionante! Agora é claro que o goleiro não vai fazer isso, mas se ele deixa passar também, era tiro de meta, né? Porque era um tiro livre e indireto, não valia a bola direto para o gol. Passe ruim, Michael tirou, Olha o Romero! Abuçado! Abuçadíssimo! Estamos revendo aí, canetaça, opa! Que beleza! Abuçadíssimo esse Romero! Lá do outro lado o Diogo, perna direita, vem a bomba, divisão na zaga, Ricardo meteu para fora, aliás, o Rafael Massena! O chute de fora da área, meio que amorteceu ali no pé do Pablo, né? Reparei, ele vai bater, a bola para no pé do Pablo e se oferece para o Massena, acho que nem ele acreditou que estava tão livre, né? Ele podia até ter carregado um pouquinho a bola para dentro da grande área, acabou chutando por cima da trave, veja aí, ó! Diogo Sodré! Lá na esquerda, o Rafael! Traz em diagonal, riscou tiro direto! Um foguete, hein? Passou assustando ali pela trave esquerda, quase, quase! O Luverdense chega de novo! É, o Romero pede desculpas aqui, perdeu a bola no campo de ataque, ainda no Corinthians, levou uma bronca do Fábio Carilli, que...